Ao vivo ao estado do Ceará com o David Braga, porque uma menina, uma criança, ali no crato, viveu momentos de pânico, ela foi sequestrada, tá certo, por um criminoso sexual desse, que ia passando na rua, a menina ia passando, ele simplesmente sequestrou a menina. E depois que a menina foi encontrada, foi feito o exame da menina, a menina foi abusada sexualmente, é o fim de uma égua, né, o cara dele. Ô David, me conta essa história direto da nossa feriada em Juazeiro do Norte, a Café com Leite, bom dia. Oi Silas, tudo bem? Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando aqui o Romo da Campeão. Vamos lá agora trazer informações desse caso absurdo e que tem repercutido bastante aqui no Caribe Cearense, desse sequestro de uma menina de seis anos que aconteceu lá na cidade do Crato, ela que foi raptada no momento que estava indo para a casa da sua avó. Todo esse momento foi filmado por câmeras de segurança, a gente vai acompanhar a partir de agora as imagens, a gente consegue ver o momento em que o carro, em que o homem estava, o sequestrador, ele se aproxima do local onde a criança estava chegando e ele atrai a criança e logo em seguida puxa a vítima para dentro do veículo. A vítima foi encontrada horas depois aqui na cidade de Juazeiro do Norte, que fica vizinho à cidade do Crato, onde aconteceu esse sequestro. Ela foi deixada em um local deserto na zona rural aqui de Juazeiro e esse momento também foi filmado por câmeras de segurança e nas imagens é possível notar todo esse desespero da criança após ficar sobre custódia desse homem. Os populares que viram essa situação acionaram a polícia e a criança foi entregue aos seus pais. Já o suspeito, ele também foi preso horas depois durante uma abordagem que foi feita em uma avenida bastante movimentada aqui em Juazeiro do Norte, no caso a avenida Padre Cícero, que também liga às cidades de Juazeiro do Norte e à cidade do Crato. No caso, um homem de 29 anos chegou a ser preso, ele que inicialmente negou o crime, perdão, e ele acabou sendo levado para a delegacia regional aqui de Juazeiro do Norte, que inicialmente começou as investigações desse caso, mas agora quem está conduzindo as investigações é a delegacia de defesa da mulher lá do município do Crato. Silas, duas informações que eu recebi na manhã de hoje em relação ao exame de delito que foi realizado na criança, que constatou que ela foi violentada sexualmente durante o momento em que ela esteve sob custódia desse homem. Esse homem também, ele teve a sua prisão em flagrante, convertida para prisão preventiva. Ou seja, ele vai responder por esse crime agora, enquanto está preso, ele vai responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado e também de estupro de vulnerável. Nesse caso, né, que repercutiu bastante aqui no Cariri Cearense, nós da equipe da TV Café com Leite, desde o momento em que recebemos as primeiras informações desse caso, estamos acompanhando, apurando tudo e trazendo para você que nos acompanha aqui na tela da TV Meio, Silas. Obrigado, David, muito obrigado. Cara, caralho, a vida vai passando e geralmente os abusos são de familiares, como esse coronel Ricardo lá do Giro Polar, que foi preso e já foi solto. O cara é tio por afinidade da menina aqui do Piauí. O cara pega a menina lá no Crato, no Ceará, e leva a menina. Aí ele foi sorte, que aí no Crato é lugar de rede valente, viu? É, 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 aí é que é verdadeiramente onde o padrinho Padreciso nasceu. Ah, meu padre. Ele viveu publicamente na cidade lá de Juazeiro. Olha a menininha como é, né? O cara vai já pegar a menina. Me diz uma coisa, uma hora dessa você pensa numa prisão perpétua ou então numa... É triste, viu? Eu sou cristão, não posso pensar numa perda de morte. O cara desse é muito ruim, né? Pois é, aí é Crato, viu? Nós ainda temos o Padre Cícero esperando uma canonização, esperando ser santificado, que até hoje não santificaram o Padre Cícero, rumo ao Batista, porque ele era valente. Rapaz, era melhor o Padre valente que esses padres beijando o outro.